Com A Com A se escreve amor e arma Com B se escreve bola e bala Com C se escreve casa e cela Com C se escreve casa e cela Com C se escreve casa e cela Com A se escreve amor e arma Com B de bola escreve pele e bala Com C de casa escreve céu e cela Com C se escreve amor e arma Com B se escreve bola e bala Com C se escreve casa e cela 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 Com C se escreveosse casa e cela Com C se escreve casa eileen Com C se escreveagt Com C se escreve casa e estava